Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e a GVG Mall e bom vídeo para todos. Virem Prime mané, eu quero Prime, se eu poder fazer a minha coroa de ouro de Prime mané, eu vou botar esses dentes aqui tudo de ouro, é escrito Prime. Dente de ouro é escrito Prime. Caralho, vai ficar pica mané. Cara, é o homem Prime. Meditadoras da Amazon. Venha carpeado. Largato, largato, largato. Sai. Eu vou um largato por aqui mano. Pô, se a câmera deixar, a câmera quer filmar, eu mato. Caralho, cavalo. Caralho, cavalo. Caralho, cavalo. Quando tu chama ele, ele para Quando você não chama, ele vem e te atropela O cavalo do vingador Tá curtindo, cara? Cara, eu só não tô gostando da câmera O jogo tem uma pegada maneira Ele me deu vontade de jogar Death Strand Que o inimigo é o cenário Não tá uma cara Não tá uma cara Porra Será que é pra entrar numa caverna e tem aqui secreta? Aí, largato, largato Pula, cara Pula, seu imbecil O que é alguém? Estamina? Estamina é importante na game Será que é o largato, mamar? Caralho, vai ter uma hora que eu vou ter que fazer isso Não ia ter a toa isso, cara Não é a toa Não é a toa E aí, ó Larga, largato, largato Pula, filho Os caras não refizeram esse jogo não, cara Os caras não refizeram esse jogo não Falei Toma ali Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é difícil, cara. Por exemplo, o Minecraft Dungeons. Pô, o nego já postou o vídeo dele, o Max lá, o Grande BR. Há mais de uma semana atrás, cara. Não é? Todo mundo que queria ver como era a gameplay já viu. É bem moderno. É bem moderno. Cheguei-lhe. Então é difícil. Meu vídeo deu duas visualizações. Todo mundo já viu o gameplay do... E o jogo saiu hoje. O Minecraft saiu hoje. Esse aqui é o Largatense, né? Você viu o vídeo que o Leãozinho da Central falou. E, cara, um youtuber, cara. Um youtuber, velho. Chamado Baltar, velho. Ele tava fazendo, velho, uma live. E apareceu, porra, velho. O peito de uma mina, velho. E o cara foi banido, cara. Você é muito escroto, velho. E, cara, um lagartão, mano. Trai ele para o local mais alto. O que é, Ola? Você existe. O que é, lagartão? Eu não sei o que é. Porra! O que é que é, lagartão? O que é que é que é, lagartão? O que é que é que é um baralho? E o que é que é que é um baralho? O que é que é o que é que é o seu baralho? E o que é que é o seu baralho? O que é que é o seu baralho? Está ali, espadação e ele te dá da puta. E aí Pega a gente tem o barrigão de lagarto E ele perde sangue, assim? Ele perde sangue na patinha, mano. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. O que é isso? Caralho, anda com a flecha na mão, cara Puta que pariu Desce, seu becil Ah, não Corre, cara Porra, morreu, filho da puta Oh, meu Deus Ah, não Morre O boneco caiu num bug, cara Que isso, cara Wow Ah 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 que ó e ó eu e e e e e e porra moleque porra moleque mato de espada cara essa rolada para trás foi linda bora moleque e aí 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 o e aí e aí e aí o o o o o Olha esse cara da puta. Ah, voltou um Prime, mano. Um Prime tinha saído e voltou. Os caras só querem... Só querem seguir as mulheres. Ih, olha lá, olha lá. Ih, caralho. Ah, mano. Ih, caralho. Olha aqui. Isso aqui é alguma coisa, mano. Isso aqui não quebra, não? Não, pode ser que eu tente sofrer com uma flecha. Prime, valeu aí, Vitor Matos. Valeu, cara. Tamo junto aí nessa empreitada que ia conseguir um milhão de Primes. Que ia conseguir mil Primes. Ai, caralho, cavalo. Vamos limpar que é foda. Tem ali, tem ali. Chegar ali na Light. Aqui, 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 aqui. Esse lagarta não. Por que não pode pegar esse lagarta? Dei o Prime no Terça Livre. Eu acho que eu tô no lugar errado. Eu acho que eu tô no lugar errado. Alô. Ih, fodeu. Porra, era pertinho. Burro pra caralho. E esse coloção vai pique, hein. Tá, vai tirar. Caralho. 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 O que é isso? Não sei o que tem que fazer pro filho da puta do cara subir no cavalo, uma hora ele sobe, outra hora ele não sobe. Caralho, pelo amor de Deus, qual é o botão que esse cara sobe no cavalo? L2 ele tá aí, se abaixa cara, L2 aqui, caralho agora ele subiu. Olha lá, ah caralho, ele demora duas horas pra subir, depende né? Bora aqui, filho da puta do cavalo. Caralho, maluco. Caralho, aí o cavalo sai correndo. Caralho, foi embora, foi embora ele. Valeu aí, talzinho aí. Ele foi embora, acerta, pula na parada cara. Porra, vai tomar no cu cara. E aí, tu vai ficar pendurado aí só? Caralho, eu já botei o colosso aqui cara, não adianta, não aconteceu nada. Essa foi a primeira coisa que eu qui que eu tentei. Uma órgão tentativa�� quase nada. Ela, euzuk, você ira mais perto do meu caminho? O que isso quer fazer? Hoje é dia uma desaboração. Ah, eu seja, ele semARRY. Novaolan disse antes indo. Caralho 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 Ah, tá petróleo fora da puta. Oh, foda que essa merda apaga. Eu vou ter que fazer tudo isso de novo. Ah, vou entrar. O maluco é como um piolho. Ele fica ali. Vai ser aqui mesmo que ele vai morrer. Não. Oh, meu Deus. É ótimo. Porra. Caralho, valeu aí. Zero de 10. Também fico com pena. Eu tô achando isso até agora. Eu tô achando... E eu não vou ler o chat que a galera vai dar spoiler que eu sei. Por favor, não façam isso. Eu tô achando que esses bichos protegem o mundo. Esse mundo. E que aquele bicho que fala com ele deve ter sido um bicho que foi aprisionado. E que tá enganando ele pra poder ser libertado. Eu acho. E que ele tem tentáculos. Porque esse game é japonês. Prime. Valeu aí. Second way. Esse canal tem muito Prime, mano. Vai tomar no cu. Sério mesmo. É muito Prime, mano. É Prime que não acaba mais, mano. É Prime que não acaba mais. Ah, no deserto agora. Cobrão, cara. Que pobre velho. Agora é o Caveira Games, hein. Que a gente vai enfrentar. Ah. Ih, caralho. Esse da areia é uma pica, hein. Hum. Esse Colosso da areia é uma foda. Porra de cavalo, caralho. Olha lá. Ele tá me empurrando, cara. Porra, olha lá. Ele fica me dando carada, mano. Caralho, cavalo filho da puta, cara. Vamos lá pro nosso dever. E fodeu, o lagartense. É minhoca da terra, né? Neste Worm. Onde debaixo da terra, ela. Raids. Sem Raids, cara. Raids de quem, mano? Eu não vi raids de quem? Todds? Quem é Todds, cara? Não sei quem é Todds Todds é minha namorada, porra Valeu aí, Todds O Raid não faz barulho pra mim Caralho! Corre aí, Cavalão Pra gente encher o nosso sangue Eu vou fazer você acertar a pila extra, seu merda Eu vou fazer você acertar a pila extra, seu merda Eu vou fazer você acertar a pila extra, seu merda Você põe meu cavalo Tem uns pelos ali, né? Corre, Cavalão! Corre, Cavalão! Toma ali, Fela! Ai, caralho, segura! Mais um, cara! Solta a petróleo, Fela da Puta! Abra! 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 Toma ali! Aqui! Toma ali com paz Oi, cara! Eu vou ver! ... Vá! Vai cara! Solta-lhe petróleo filha da puta! Caralho! Estrussei o colôso! Pô, não matei nenhum colosso sem dica até agora, acho que matei um. Ah lá, virou um petróleo puro, mano. Caralho, tu vê como é que são os humanos, né mano. O humano é foda, o humano foi pra lá. Por causa de uma menina, ele vai acabar com todo o universo de monstros. Maldade, né? Sério mesmo. É muita satisfação ter vocês como Prime aqui no canal. É muita satisfação. Maldade, né? 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 Maldade, né?